A Secretaria Estadual de Educação concluiu nesta quinta-feira em Porto Alegre o penúltimo mutirão para posse de 732 professores aprovados no concurso do ano passado. O décimo mutirão de posse mostra o nosso encaminhamento, a nossa política desde que chegamos no governo de fazer concurso para poder substituir os professores contratados por professores efetivos. Ao longo deste último concurso nós estamos no décimo mutirão, hoje temos nomeando 732 professores, que é o mutirão 10A, mutirão 10B, ele acontece dia 23 de dezembro com um pouquinho mais do que isso para a gente nomear. Antes de serem empoçados, os educadores passaram por curso de formação para a integração às práticas e à legislação que regem a administração pública. Estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque é uma conquista para a gente, é um sonho, sempre gostei, sempre é mesmo a profissão e agora pretendo exercer da melhor forma possível, né? Buscar estudar sempre, buscar fazer um bom trabalho junto às crianças em prol da educação, né? Que eu acho que é o futuro do nosso país aí. Até o final do ano terão sido empoçados na atual gestão mais de 12 mil professores.